Links vão estar na descrição do vídeo e também a gente posta ofertas diariamente lá no grupo de ofertas Megatech Promo, onde você pode encontrar esse aparelho no seu melhor preço. O link vai estar na descrição também. Bom, em relação ao desempenho, aqui temos YouTube aberto, Facebook, Instagram, isso que o aparelho tem 8GB de memória RAM, transitando lindamente e se a gente voltar para o game, continua aberto. Se bem que aqui eu já dancei e pipocou tudo. Em relação ao desempenho, desempenho digno de um aparelho intermediário. Em relação ao sistema do aparelho, ele vem com a MIUI 14 Android 13. A Xiaomi vacilou, deveria ter colocado já o HyperOS. Ao menos eles garantem 4 updates do Android. Agora vamos falar sobre as conexões. É um aparelho com dual chip, tecnologia 5G, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.2 e NFC. O pacote básico de aparelhos intermediários mais avançados. Mas vamos falar sobre a sua bateria. Bom, este é um ponto surpreendente. Afinal, este aparelho tem 5.100 mAh. Em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, este aparelho conseguiu 14 horas e 4 minutos em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Com brilho no máximo. Isso é um tempo impressionante. Porque o seu irmão Poco X6, que tem o mesmo processador, o mesmo tudo, é o mesmo celular. O Poco X6 aguenta 3 horas e meia a menos de bateria. Então, é um resultado de otimização incrível que teve neste aparelho. Faz jus aos 5.100 mAh. E seu carregador também é bem eficiente. Afinal, são 67 watts de potência. Leva o aparelho de 0 a 100% em 54 minutos. Temos todos estes vídeos aí no canal. Em relação a qualidade de som do aparelho, é muito boa para um aparelho desta categoria. Tem a certificação Dolby Atmos para melhor equalização sonora. Além de ter um alto-falante estéreo, duas saídas superior e inferior. Então, ouçam a sua qualidade. Coloquem os fones de ouvido para melhor experiência. Muito boa mesmo para um aparelho desta categoria. Então, vamos chegando na minha conclusão sobre o Note 13 Pro 5G. Vamos falar sobre seus prós e contras. Um ponto positivo deste aparelho é o seu design em vidro. Também tem a proteção IP54, resistente a água e poeira. Ele tem a sua biometria na tela, que particularmente eu acho muito charmoso. Desbloqueou e está pronto para uso. Além disso, o seu brilho de tela é absurdo. A Xiaomi mandou bem demais. A câmera fica até ofuscada. Afinal, são 1800 nits de brilho. É uma tela extremamente brilhante, superior a vários tops de linha do passado. Também tem a tecnologia AMOLED, que garante cores mais vivas e preto realmente preto. Afinal, o pixel está desligado e economiza até mais bateria. A sua resolução de tela também é muito legal. 1220p. Resolução muito próxima do Quad HD. É uma tela realmente muito nítida. O seu nível de cores é absurdo. Afinal, são 68 bilhões de cores. É uma tela com ampla gama dinâmica. Tem Dolby Vision, HDR10 Plus, Gorilla Glass Victus. O seu carregador é muito rápido. Afinal, são 67 watts de potência. Carrega de 0 a 154 minutos. O seu alto-falante é estéreo. Tem Dolby Atmos. O seu desempenho é muito legal. Quando a gente fala de processamento, é um aparelho intermediário que entrega o desempenho de um aparelho intermediário. Muita coisa a gente consegue rodar com alta qualidade gráfica. Por exemplo, estou aqui no Genshin Impact. O famoso game que faz qualquer aparelho chorar. Está com tudo no máximo. Está aqui extremamente alta, porém coloquei o FPS em 60. Raramente ele cai abaixo de 30 FPS. E com um gráfico no alto, né? Então, ele tem um desempenho bem bacana. Alguns títulos conseguimos rodar em 90 FPS. Claro que não é o foco, mas ele consegue rodar alguns games com 90 FPS. Ah, e o Genshin Impact, de boa. 33 FPS. Dificilmente cai abaixo de 30 FPS. Isso que está tudo no Ultra, né? Eu diria que é um desempenho adequado pela sua categoria. E sobre as suas câmeras, ela tem uma qualidade excelente no sensor principal. Afinal, são 200 megapixels, então dá para brincar bastante, né? Até o modo de zoom, ele se sai bem também. No modo 2 ou 4 do X, não tem tanto perco de definição assim. Parece até um zoom óptico, dependendo da situação, viu? Câmera, desempenho bem interessante. A Xiaomi diz que ele vai receber 4 grandes atualizações do Android. Então, vai ter uma longevidade ainda maior quando fala-se de sistema. A sua bateria, ela é recordista em nosso teste de bateria. Afinal, superou até o X6 Pro, que era um aparelho que a bateria aguentava muito. Mas o X6 Pro aguenta muito, porque ele é um celular que tem mais que o dobro de força desse. Mas, enfim, esse aqui conseguiu superar. E, inclusive, ele é bem superior ao seu irmão X6. O X6 é basicamente um Note 13 Pro 5G recalchutado. É o mesmo aparelho. A única diferença é que esse tem a câmera bem superior. É um único ponto. E a sua otimização de bateria aguenta 3 horas e meia. Há mais do que o X6, que tem o mesmo processador. Então, a Xiaomi mandou muito bem aqui na otimização do Note 13 Pro 5G. Os pontos negativos desse aparelho são realmente poucos. Eu diria até que é o padrão da Xiaomi. Afinal, ele não grava em 4K 60fps na traseira. Mas eu acho que já é exigir demais de um dispositivo intermediário desta categoria. A sua câmera frontal poderia gravar em 4K? Poderia. Mas é um mal de Xiaomi. É tudo limitado em Full HD. A sua estabilização frontal, sim. Poderia ser melhor. E outro ponto negativo, que infelizmente está sumindo de todos os aparelhos mais avançados, é a questão da entrada para cartão de memória. É algo inexistente. Ao menos, este aparelho já começa com 256GB de armazenamento e vai até 512GB. Então, assim, é um aparelho que tem mais pontos positivos do que negativos. É um aparelho muito interessante. Se você tiver interesse na compra deste aparelho, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço, eu vou ficando por aqui. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.